É importante dizer que a cada dia novas denúncias vão aparecendo, tem novidades hoje. Os prefeitos de Bonfinópolis, em Goiás, e da cidade paulista de Boa Esperança do Sul, chegaram a ter audiências com Milton Ribeiro após se reunirem com o pastor Arilton Moura. Os prefeitos relataram ao jornal O Globo, está publicado hoje no jornal O Globo, que o lobista teria pedido propinas entre 15 a 40 mil reais, entre 15 mil e 40 mil reais, inclusive por meio da compra de bíblias, a propina também na compra de bíblias. Em setembro de 2020, outro pastor, Gilmar Santos, que foi citado naquela gravação, ele publicou nas suas redes sociais vídeos com parabéns pelo aniversário dele. E eu acho que é importante a gente relembrar disso, porque mostra a ligação desse pastor com a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente, foi um dos que enviou a mensagem ao pastor. Vamos assistir esse vídeo da época. E eu quero aqui, em nome de toda a minha família, agradecer por tudo que o senhor faz, não por nós, mas pelo nosso Brasil. As orações, todo o trabalho de convencimento, de levar as coisas positivas que Deus tem abençoado o presidente Bolsonaro, de estar fazendo, sentado naquela importante cadeira de presidente. Então, a mensagem aqui é de gratidão, de agradecimento ao senhor por estar do nosso lado. E a gente não faz nada sozinho. Se não fossem pessoas como o senhor, certamente a nossa batalha diária, a nossa guerra aqui na disputa do poder em Brasília seria, sem dúvida alguma, muito mais complicada. Então, muito obrigado por tudo, em primeiro lugar. Parabéns ao senhor. E continue orando aí por nós e pelo Brasil, tá bom? Parabéns ao senhor.